Então, eu, Wanderson Targino, tenho 20 anos de estrada nesse mundo da luta, tá? Tenho 10 anos só de faixa preta, tenho duas faixas pretas, tá? Muay Thai, kickbox, e sou marrom de jiu-jitsu, tá? Então, eu conheço muito assim, observando. No observar, eu não conheço esse cara pessoalmente, mas no observar ele fazendo os movimentos, parece que o cara é brabo, tá? O cara é bom mesmo. Mas assim, eu mesmo nunca acreditei muito no Cavomagá, esse bagulho de pegar no ovo, apertar o ovo, morder, não é comigo. Mas acabou de pintar uma ideia aqui na minha cabeça aqui. E se eu desafiasse o mestre de Cavomagá pra uma lutinha de boxe? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se muita gente apoiar, vou desafiar ele com uma luva de boxe, e assim vocês vão ver se ele é brabo mesmo de verdade ou é só fake. O ele é leão na vida real ou o seu é leão de internet?